Vixi, é o Mandelão 011, pode soltar o Mandela DJP Bista, só Mandela, pô Ela falou pra mãe dela, que ia dormir na amiga dela Ela falou pra mãe dela, que ia dormir na amiga dela Que que a Patricinha tá fazendo na favela 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 Patricinha mentirosa pra mãe e pro pai mentiu Falou pra mim que me mama, mas tem que ficar no pio Dentro do quarto eu fiz gostoso do jeito que te sinto E vai, senta por cima a Thalita, quica por cima a Larissa Tamanha bolada gostosa, porque eu sei que te sinto E ela senta por cima a Thalita, quica por cima a Larissa Tamanha bolada gostosa, porque eu sei que te sinto E ela senta por cima a Thalita, quica por cima a Larissa Tamanha bolada gostosa, porque eu sei que te sinto Quem é, quem é não se esconde, quem é não se esconde Mas ela não sumiu, tá no Mandelão 011 Quem é não se esconde, quem é não se esconde Mas ela não sumiu, tá com o GP da 011 O T-Link 011, o P-Beat 011 Mas ela não sumiu, tá no Mandelão 011 Por causa daqueles que desacreditaram no P-Beat DJ P-Beat tá, sou a Mandela Ela falou pra mãe dela que ia dormir na amiga dela Ela falou pra mãe dela que ia dormir na amiga dela Patricinha mentirosa pra mãe e pro pai mentiroso Falou pra mim que me mama, mas tem que ficar no pio Dentro do quarto eu fiz gostoso do jeito que te sinto E vai, senta por cima a Thalita, quica por cima a Larissa Tamanha bolada gostosa, porque eu sei que te sinto E ela senta por cima a Thalita, quica por cima a Larissa Tamanha bolada gostosa, porque eu sei que te sinto E ela senta por cima a Thalita, quica por cima a Larissa Tamanha bolada gostosa, porque eu sei que te sinto Quem é, quem é não se esconde, quem é não se esconde Mas ela não sumiu, tá no Mandelão 0-11 Quem é não se esconde, quem é não se esconde Mas ela não sumiu, tá com o GP da 0-11 O T-Link 0-11, o PBT 0-11 Mas ela não sumiu, tá no Mandelão 0-11 Daqueles que desacreditaram no PBT DJ PBT tá, só Mandela pô Só Mandela pô, só Mandela pô E aí